O instinto de segurança, que é um fator natural não só em nós humanos, mas em toda espécie animal não domesticada, cria a necessidade equilibrada de alimento, abrigo e segurança física. No entanto, em nós, os domesticados animais humanos, por influência de uma cultura não inteligente, instala-se o medo, com seu poder de adulteração, criando a imatura necessidade de acumulação, concentração, separação e exploração sistematizada. Do medo, surge a sensação de vazio e a necessidade de segurança e preenchimento, a qual abre espaço para o assistido e desequilibrado estilo de vida materialista. Esse desequilibrado estilo de vida materialista, por sua vez, embota a percepção da realidade, obscurecendo o poder de lucidez. Então, carente dessa lucidez, o indivíduo se torna um prisioneiro do sistema, uma vez que, pela força do medo, ele se vê impossibilitado de sustentar um lúcido não diante de toda a criação desnecessária que o sistema, com a ajuda da sagacidade das caríssimas agências de propaganda, faz com que o indivíduo, destituído do neutralizante poder da reflexão, aceite como algo imperiosamente necessário. Dessa irrefletida aceitação às desnecessárias necessidades, é que nasce o impulso de ajustamento a uma rotina que, para a grande maioria, se mostra como estafante, exploradora, com uma carga horária de trabalho desinteligente e desumana, justificada com a estúpida ideia de meritocracia, cujos dividendos duramente conquistados, para a grande maioria, não criam as condições do consumo daquilo que lhes é realmente necessário à subsistência do corpo físico, muito menos daquilo que lhes é ilusoriamente propagado como uma necessidade básica. Infelizmente, a grande maioria se entrega do berço ao túmulo a esse exploratório e estafante modo de vida e, após quatro ou cinco décadas de imatura sociabilização, só uma pequena parte de indivíduos começa a sofrer num misto de vazio, angústia, solidão, tédio, culpa e ausência de sentido pela percepção da prisão que criaram para si mesmos por força desse mecanismo de adulteração sistematizada. No entanto, novamente, por força do medo e do comprometimento gerador de culpa, o indivíduo se vê impedido de romper as grades dessa prisão, a qual limita a percepção de uma realidade de ser totalmente livre da força corruptora do medo. Então, uma vez mais, ele se entrega ao ajustamento imaturo e narcisista, o qual limita em sua vida a ação da verdade e a naturalidade de sua força de expressão. Paríssimos são aqueles que alcançam o mais elevado e desestruturante nível de vazio, angústia, solidão, tédio, culpa e ausência de sentido, nível esse tão necessário para a sustentação do lúcido e libertário não aos ditames dos implantes sociais, todos eles naturais do medo. Sem esse libertário não, a completude do processo de descondicionamento não pode se evidenciar. No entanto, mesmo alcançando esse tão necessário sofrimento, pelo qual tem início o processo de descondicionamento, não é possível menosprezar a força corruptora do medo. O que geralmente ocorre após essa tão necessária crise iniciática é somente uma transfiguração do medo, ou seja, o medo que criou a ilusória busca de preenchimento nas momentâneas criações materiais e na gratificação das experiências sensoriais, agora cria a ilusão do merecimento de um gratificante preenchimento eterno, através da conquista de um imaginado mundo religioso ou espiritual, o qual traz em sua bagagem novos modos e autoridades que forçam o ajustamento e a exploração, estes igualmente difíceis de serem percebidos no início de sua implantação e colonização mental. Então, o medo consegue fragmentar ainda mais o indivíduo, através da dualidade conflitante, que ocorre entre o choque das forçosas exigências tanto do palpável mundo material, quanto do impalpável mundo religioso ou espiritual, imaginado segundo a influência cultural que fundamentou a mente do indivíduo. Aqui também, poucos são os que percebem essa transfiguração do medo corruptor. A grande maioria se conforma em alimentar um nível de respeitabilidade que faz do indivíduo uma autoridade social, religiosa ou espiritual, sendo que o nível dessa respeitabilidade pode se projetar de local a global. O que esses indivíduos não conseguem perceber é que, por meio dessa respeitabilidade, quase sempre oscilante, não se libertam de sua prisão. Talvez consigam aumentar um pouco mais o seu tamanho ou apenas decorá-la com novos instrumentos, por vezes acrescidos de uma carismática oratória, os quais mantêm a todos na propagação da compartilhada ilusão sustentada pelo medo e sua confusão. Raríssimos são os indivíduos que conseguem, através da séria maturação do processo de descondicionamento, perceber a exata natureza que fundamentou toda a ilusão passada, a qual é chamada de tradição, e que ainda fundamenta novas formas de ilusão, as quais ainda não se tornaram parte da tradição. Quando o indivíduo consegue perceber que o medo é a exata natureza que sustenta toda a ilusão sistematizada, toda a crença cai por terra. Seja a crença no compartilhado modelo de vida materialista, narcisista, classista, separatista, ou no modelo religioso ou espiritual, igualmente narcisista, classista e separatista. Finalmente, cai por terra a crença da necessidade de se religar a um imaginado Deus amantíssimo e todo-poderoso, a um pai maior, criado pela própria confusão do indivíduo, em vista de não conseguir compreender e transcender suas incontáveis manifestações de medo, manifestações essas que causaram a fragmentação entre os dizeres de sua mente e de seu coração. Aqui, o indivíduo percebe claramente que, tanto a crença no sucesso capitalista, quanto o sucesso religioso ou espiritual, não conseguem promover, de modo realista, o compartilhar local e global de uma vida fundamentada na liberdade, igualdade e fraternidade. Torna-se claro para o indivíduo que, sem a integral compreensão e transcendência da estrutura pessoal e social, ambas estruturadas no medo, de modo algum é possível a manifestação de tal liberdade, igualdade e fraternidade, estas, visionadas inicialmente nos ideais do iluminismo e propagadas como um chavão durante o período da sangrenta Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade só se mostram possíveis pela completa erradicação da força corruptora e separatista do medo. Para o indivíduo que, pela maturação da capacidade de observação, alcançou a completa erradicação do medo, não mais se faz necessário o ajustamento a leis, padrões morais, governos, deuses, religiões, sistemas, universidades e escolas da paz, ou outros tipos de inibidores do medo, como, por exemplo, as ilícitas substâncias químicas, ou as lícitas e receitadas drogas alteradoras de humor. Sem o medo, a única lei que move o indivíduo é a lei da lucidez integrativa e criativa e do amor transpessoal. Essa, como nos mostram raríssimos exemplos históricos, é a única lei que pode trazer paz e lucidez ao mundo. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí, vai? E aí